Olá pessoal, vocês agora vão curtir a banda que é show, a cada CD um lançamento, a cada show uma nova emoção, o estúdio TI Produções orgulhosamente apresenta o forró que o povo gosta, é show, é superação do forró. E aí, minha galera linda, ó superação do forró de novo aí pra vocês, vamo lá assim. Chega, chega minha gente, o forró começou agora, o ano passou ligeiro, o São João bateu na porta. Chega, chega minha gente, o forró começou agora, o mundo passou ligeiro, o São João bateu na porta. Tem gente que eu conheço, gente que estou vendo agora, e pra quem não me conhece, eu sou cultura do forró. Tem gente que eu conheço, gente que eu tô ouvindo agora, e pra quem não me conhece, eu sou cultura do forró. Chega, chega minha gente, o forró começou agora, o ano passou ligeiro, o São João bateu na porta. Chega, chega minha gente, o forró começou agora, o ano passou ligeiro, o São João bateu na porta. Chega de onde chegar, venha de onde vier, o arraia tá preparado pra dançar arrasta-pé. Chega de onde chegar, venha de onde vier, o arraia tá preparado pra dançar arrasta-pé. Chega de onde vier, o arraia tá preparado pra dançar arrasta-pé. Chega de onde vier, o arraia tá preparado pra dançar arrasta-pé. Chora, sonfona, que chegou meu amor Chegue, 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 chegou Que saque, 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 saque Fiz que satisfação, que tentação de mulher Olha só que tentação Que saque, 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 saque Fiz que satisfação, que tentação de mulher Olha só que tentação Viaja a brasa, viaja a lenha Viaja a lenha, viaja a brasa Chora, sonfona, gêmea, hoje que a terra treme É hoje que a gente casa Viaja a brasa, viaja a lenha Viaja a lenha, viaja a brasa Chora, sonfona, gêmea, hoje que a terra treme É hoje que a gente casa Superação do forró O forró que o povo gosta Chora, sonfona, que chegou meu amor Chegue, 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 chegou Que saque, saque, saque Fiz que satisfação, que tentação de mulher Olha só que tentação Que saque, saque, saque Fiz que satisfação, que tentação de mulher Olha só que tentação Viaja a brasa, viaja a lenha Viaja a lenha, viaja a brasa Chora, sonfona, gêmea, hoje que a terra treme É hoje que a gente casa Viaja a brasa, viaja a lenha Viaja a lenha, viaja a brasa Chora, sonfona, gêmea, hoje que a terra treme É hoje que a gente casa É hoje que a gente casa Uma na barraca se abraçava Se amassava e dançava Trocando um jura de amor Eu e mais ela aproveitando Esculhão atrás da muita garra Viu uma olhadinha De repente ela gritou O trem entrou O bicho pegou O trem entrou Fiquei firme junto dela Fiquei firme junto Ela morreu O que gosta Rapaziada A gente Mas ela era inocente Mas ela era inocente Não sabe que o trem entrou O povo veio pra ver onde o trem entrou Até o delegado Chegou pra ver se o crente ia entrar Eu disse a ele Aqui está a formiguinha Que entrou em sua calcinha Fiquei com sua barriguinha Só foi isso o delegado Só foi isso o delegado Fiquei com sua barriguinha 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 Hoje eu entendo, embora mesmo sofrendo Tô muito melhor sem ela Tem coisas que o ser humano não entende E nem muito menos compreende Pra ela eu dei tudo do melhor E mesmo assim ela me deu um nó Fui trabalhar e ela ficou só Não teve pena de mim, não teve dó Só me ligou dizendo eu vou embora Segue sua vida que eu vou cair fora Como se não bastasse, levou tudo Meu mundo escureceu, eu fiquei mudo Aí me levantei, me pude pé Tô perda a vida com essa mulher Tô perda a vida com ela Essa mulher me feriu e me agorou E humilhou, é por isso que eu tô Tô perda a vida com ela Ela dizia que me amava e me adorava E feito um bobo acreditava Tô perda a vida com ela Hoje eu entendo, embora mesmo sofrendo Tô muito melhor sem ela Nem coisas que o ser humano não entende E nem muito menos compreende Pra ela eu dei tudo do melhor E mesmo assim ela me deu um nó Fui trabalhar e ela ficou só Não teve pena de mim, não teve dó Só me ligou dizendo eu vou embora Segue sua vida que eu vou cair fora Como se não bastasse, levou tudo Meu mundo escureceu, eu fiquei mudo Aí me levantei, me pude pé Tô perda a vida com essa mulher Tô perda a vida com ela Essa mulher me feriu e me agorou E humilhou, é por isso que eu tô Tô perda a vida com ela Ela dizia que me amava e me adorava E feito um bobo acreditava Tô perda a vida com ela Pois eu entendo, embora mesmo sofrendo Tô muito melhor sem ela Tô perda a vida com 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 ela Superação do forró Alô Gil de França Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, muito bem demais Seu apelido é Pequi de Goiás É de fechar o comércio É de fechar o comércio, pedaço de atentação Seus lábios abenegados Não precisa usar batom Não precisa usar batom Esse seu corpo bonito É capaz de enlouquecer É uma fruta madura Tá na hora de colher Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, muito bem demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, muito bem demais Sua pele bronzeada tem sabor de sedução Pois essa beleza rara mexeu com meu coração Quero essa mulher pra mim Eu já tô indo atrás Não volto pro meu estado sem meu Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequi de Goiás Ela é bonita, bonita até demais Seu apelido é Pequim de Goiás Mulher, por que tu hoje vim E só me maltratando Dizendo pra um e pra outro Que já está cansada de viver comigo E toda essa vida eu fiz Pra viver ao lado de você um dia Mas hoje eu trago comigo O seu sentimento, sua covardia Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar Uma ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar Sua ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo Mulher, por que tu hoje vim E só me maltratando Dizendo pra um e pra outro Que já está cansada de viver comigo Se tudo essa vida eu fiz Pra viver ao lado de você um dia Mas hoje eu trago comigo O seu sentimento, sua covardia Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar Sua ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo Mulher, você não tem juízo Não sabe a dor de uma traição Um dia você vai pagar Sua ingratidão Lembre bem dessas palavras Que hoje eu estou te dizendo Um dia você vai sofrer O que eu estou sofrendo E essa moda linda Eu quero mandar especialmente aí A galera tá em GK Vamos lá e para mim Alô, Asvaldo Um forte abraço, rapaziada Conheci um fazendeiro Que tinha muito dinheiro Mas não possui herdeiro Pra sua riqueza deixar Um dia se apaixonou Pela filha do vagueiro No auge do amor primeiro Fez a moça engravidar Ela disse ao fazendeiro No final do fevereiro Vai nascer o nosso cerveiro Pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu De parte sua mãe morreu O seu pai se arrependeu Não quis o filho guiar Com ciúme da herança Criou o ódio da criança Fez um plano de vingança Para cortar seu destino Contratou um pistoleiro E pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro Mandou matar o menino Mas ele nunca pensou Que o homem que contratou Nosso anjo protetor O arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança E saiu da viviança Dando total segurança Para cumprir o seu papel O menino foi levado Porque era abençoado Assim ele foi criado Por um parente distante Sem ter risco de morrer Sem o fazendeiro saber Assim pôde crescer Forte, belo e elegante Um forte abraço E meu amigo Desvio em terra planais Lá em Rio do Pires Depois de um certo tempo O fazendeiro adoeceu No canse apareceu Uma grande leuceria Precisava de parente Primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual O fazendeiro morria O hospital procurou O parente ali por perto Mas nenhum deles deu certo Para ser o doador Quando a enfermeira disse Lá fora tem um rapaz Dizendo que você é de Goiás E quer falar com o senhor Tua pai lhe disse assim Sou filho de marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Graças a Deus estou vivo Sou doado ou compatível Seu sangue é o positivo Por isso eu vim te salvar Minha mãe me perdoou Jesus foi meu protetor Um parente me criou Graças a Deus vivo bem Sou seu parente mais perto Só o meu sangue dá certo Vim com o coração aberto Que o mal se paga com bem Abraçando o filho seu O velho se arrependeu Disse tudo que for meu Pra você eu vou deixar Diz o rapaz sem vingança Só vim trazer a esperança Não preciso de herança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vim te pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vim te pagar E eu quero mandar um forte abraço Pra meu amigo Zequinha Corruja Central das Carres Lanchonete e Restaurante Central Lá em Macaú Paz Não adianta chorar E nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim E eu não te quero mais não Não adianta chorar E nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim E eu não te quero mais não Eu sofri sozinho Eu sofri sozinho Eu sofri sozinho Essa separação E sofri sozinho Eu sofri sozinho E sofri sozinho Essa separação Não adianta chorar E nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim E eu não te quero mais não Não há dia de paixão, nem memória de paixão O seu amor chegou ao fim, eu não te quero mais não Estou bem sozinho, eu estou bem sozinho Esses teus carinhos não quero mais não Estou bem sozinho, eu estou bem sozinho Esses teus carinhos eu não quero mais não Superação do forró, o forró que o povo gosta Não adianta chorar e nem morrer de paixão Nosso amor chegou ao fim, eu não te quero mais não Não adianta chorar e nem morrer de paixão O seu amor chegou ao fim, eu não te quero mais não Estou bem sozinho, eu estou bem sozinho Esses teus carinhos não quero mais não Estou bem sozinho, eu estou bem sozinho Esses teus carinhos eu não quero mais não Prepara que nem o Edilinho tão chegando aí Vamos pro Rosiago, superação do forró Eita, quanto o santo folhento Meio de junho me arrependo De tanto cantar forró É Santo Antônio, é São João, é São Pedro São Foneiro, calo o dedo E o sertão levanta a pó Eita, quanto o santo folhento Esse junho me arrependo De tanto cantar forró É Santo Antônio, é São João, é São Pedro São Foneiro, calo o dedo E o sertão levanta a pó Todo ano em minha terra é alegria O povo vai na fria Vamos lá pra você ver Pra todo lado que se vai ter o fulejo Casal, dança, troca, beijo E eu boto pra derreter Esse junho me arrependo O povo vai na fria Vamos lá pra você ver Tá todo lado que se vai ter o fulejo Casal, dança, troca, beijo E eu boto pra derreter Se tem rouco de fulejo Eu não aguento É só caio, caí, caí, caí Vento, comendo, comento E deixe quem quiser falar por mim Esse rouco de fulejo Eu não aguento É só caio, caí, caí, caí Vento, comendo, comento E deixa a noite vir o pau quebrar Alô, Zé Luiz Bora balançar meu padrão Eita, santo, santo, folheto Meio de junho me arrependo De tanto cantar forró É só Antônio, é só João, é só Pedro São Fomeiro, calo o dedo E o sertão levanta a pó Eita, santo, santo, folheto Meio de junho me arrependo De tanto cantar forró É só Antônio, é só João, é só Pedro São Fomeiro, calo o dedo E o sertão levanta a pó Tudo ama em minha terra É alegria O povo ao cai na furia Vamos lá pra vocês ver Pra todo lado Que se vai ter o fulejo Casal, dança, troca, beijo E eu boto pra derreter Esse dia, terra, alegria O povo ao cai na furia Vamos lá pra vocês ver Pra todo lado Que se vai ter o fulejo Casal, dança, troca, beijo E eu boto pra derreter Se tem ronco de folha, eu não aguento É tocar, eu caí dentro Dentro, comendo, comendo E deixe quem quiser falar por mim Se tem ronco de folha, eu não aguento Vai tocar, eu caí dentro Quanto, comendo, comendo E deixe a noite inteira o pau quebrar Isso é um preconceito desmedido Querendo acabar com a nossa cultura Oi, deixe não, filho Estão querendo afogar nosso forrão E acabar com a vaquejada no sertão Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não É alegria que ainda tem o nordestino Deixe menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado É alegria que ainda tem o nordestino Deixe menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado E tão querendo afogar nosso forrão E acabar com a vaquejada no sertão Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não É alegria que ainda tem o nordestino Deixe menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado É alegria que ainda tem o nordestino Deixe menino correndo atrás de gado E a noitinha dançar uma rastapé Não tem coisa melhor, deixa a gente sossegado E tão querendo afogar nosso forrão E acabar com a vaquejada no sertão Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não Deixe não, minha gente, deixe não Enquanto houver sofona e cavalo, deixe não E tá chegando a grande carvalgada de nossa esperança Alô, Rio do Pires! Alô, no Horizonte! Alô, Ividiara! Alô, Piatã! Prepara que eu tô chegando! Alô, meu parceiro, é de um doente! Forte abraço, meu irmão! Carifeiro, vai! Vamos almoçar com o superação do forró! Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Eu já estou cansado de ouvir você dizer E não vai lá me querer Mas eu duvido que nada disso vai acontecer Eu já estou cansado de ouvir você fazer chame comigo Mas tô tranquilo, tô tanto que duvido de você Mas quando vem com meu colo eu faço tudo que posso Barba, cabelo e bigode Tô no capricho pra nunca mais me esquecer Mas ela quer sempre estar no forró Se outro triolha ela sabe da nó E vem correndo com meus braços me aquecer Ela quer sempre me ver Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Eu quero mandar um forte abraço Pro compositor dessa moda gostosa Amor polissão! Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Eu já estou cansado de ouvir você dizer Que não vai lá me querer Mas eu duvido que nada disso vai acontecer Eu já estou cansado de ouvir você fazer chame comigo Mas estou tranquilo Mas estou tranquilo, estou tanto que duvido de você Mas quando vem pro meu colo Eu faço tudo que posso Barba, cabelo e bigode Vou no capricho pra nunca mais me esquecer Mas ela quer sempre estar no forró Se outro me olha ela sabe da nó E vem correndo com meus braços me aquecer Ela quer sempre me ver Duvido se outro homem te olhar Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar Duvido que você fica sem mim Duvido que você vai pro forró ficar sem mim Duvido se outro homem te olhar Tu vai fazer vista grossa e vem correndo me abraçar O forte arraso do amigo Carl Motti Lá no horizonte, guarda a balançar O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Cubando pelas estradas, guiando o meu caminhão Ando sempre carregado, transportando a produção Conheço o Brasil inteiro, do Apoco, do Achi Mas sempre que eu tenho tempo, eu paro pra dormir aqui O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Superação do forró O forró que o povo gosta O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Tô sentindo saudade antes mesmo da partida Seu abraço é um convite, pague a ala despedida Como eu posso resistir, se eu vejo um olhado Uma noite é muito pouco, pra quem tá apaixonado O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, Maria O galo já cantou, já vem raiando o dia Preciso de ir embora, tchau, tchau, Maria Ei, paixão demais E essa banda eu quero mandar especialmente pro meu amigo Marcelo Garimpeiro Segura esse modal aí, meu irmão Oi Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Vacilei, pisei na bola Ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade De que eu sou e bateu a aça Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela A dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos E é com grande prazer e satisfação Chamar meu parceiro Do quinto acordeão Porrozeiro vem Chega pra cá, meu querido Veja comigo, Paulinho da banda Supera junto com o rock Do quinto acordeão Juntos é sucesso Azeita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Ei, superação do forró Alô, macia do açude Vamos balançar Faço o favor de dançar Faço o favor de dançar Faço o favor de dançar Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Quero ver quem manda Aqui nessa zorra Quero ver quem manda Aqui nessa zorra O homem quando é homem Faz a mulher ficar louca O homem quando é homem Faz a mulher ficar louca Eu vou te pegar Vou beijar na sua boca Eu vou te pegar Vou beijar na sua boca Agora faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Superação do forró O forró que o povo gosta Faça o favor de dançar 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 Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Quero ver quem manda Aqui nessa zorra Quero ver quem manda Aqui nessa zorra O homem quando é homem Faz a mulher ficar louca O homem quando é homem Faz a mulher ficar louca Eu vou te pegar Vou beijar na sua boca Eu vou te pegar Vou beijar na sua boca Agora faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Faça o favor de dançar Cheguei na área Ninguém vai me derrubar Eu quero mandar essa música linda Pra meu parceiro André Moreno Compositor dessa música linda Alô André Um abraço meu querido E essa moda linda Eu quero dedicar a galera de cristais Alô André Vamos balançar Quando você tá aí parado Ele tá se dividindo Mostrando foto com as amigas Tá se destruindo Calma ele não merece Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Quem não te deu valor Chore pelo whisky derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Alô Roberto Zé da Nedina Meu parceiro Vamos balançar Quando você tá aí parado Ele tá se dividindo Mostrando foto com as amigas Tá se destruindo Calma ele não merece Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Quem não te deu valor Chore pelo whisky derramado Pela cerveja que esquentou Mas não chore por alguém Que nunca te deu valor Chore pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas não chore por alguém Que nunca te mereceu Ai, superação do vovó E essa moda eu quero mandar Pra minha amiga Laiane Filha do meu tecladíssio de vovó Alô, de vovó Vamos balançar, filho Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje eu não largo dela E hoje vai rola a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga meu Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Superação do forró O forró que um pouco gosta Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rola a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga meu E eu não largo dela Ela não larga meu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Na pegada da vaquejada Alô Neco do Assute, alô Irajá, alô Marcinho, vamos preparar pra vaquejada E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chiboto pra lá O letrador do lado e bota aí o chapéu Tem louro e tem marina, dos olhos coro de mel Quando tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e cavalo selado Mulher gritando, tá aqui bancada Tomando uísque e cerveja gelada E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Alô meu parceiro, menino do Jerônimo É para a vaquejada e no horizonte que tamo chegando Superação do forró O forró do outro posto E dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chiboto esclara Mulher pra todo lado e bota aí o chapéu Tem louro e tem morena, dos olhos coro de mel Quando eu tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo e cavalo selado Mulher gritando, tá aqui bancada Tomando uísque e cerveja gelada E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro, corre na pista com seu cavalo alazão Quando chegar na faixa derruba a bolichão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Apoio 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 Apoio